Boa pra nós rapaziada! Hoje começando mais um vídeo aqui da série CR 250 com participação especial aí do... Do Jector e do mecânico mais... Ele é parecido com o Regis Belafonte do Tá Dando Onda. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Olha o jeitinho que ele fica aqui. Então hoje a gente vai lavar as peças do motor. Lavar essas peças aqui e a gente vai dar uma geral no escape. E como eu falei no vídeo passado pra vocês... Tem que dar uma geral aqui. Então acompanha aí e tamo junto! Talk! O menino começou a fazer a lavagem da motinha dele no motor. Dá um zoom pra vocês aqui. Rapaziada, eu tô ferrado com esses dois aí. É. Massa, né? Esse aqui ó. Esse aqui é o girabrequim. Esse é o cara que entende de peça é o Hector. É, o cara é estudado, né? Estudado. Esse aqui ó, esse lado aqui é a marcha normal e esse aqui é a reduzida. Esse aqui é do pedal de partida. Não, tô falando esse aqui que eu tô filmando. Esse aqui é a reduzida e aquela é o normal. Esse aqui é do pedal de partida. Massa. Não acha que ele é briguinho? Pelo que eu conheço aqui é do pedal de partida. Não é, hein? E você que é mecânico? É o que? Acho que é da bomba de óleo. Você acha? Você não tem certeza? Da bomba de óleo da... Você tem um mecânico que acha essa coisa? Eu acho que é da bomba de óleo da 450, sim. É, é. É. Parou aqui? Não, não, não. Ela continua. Está filmando ainda? Aham. É, é masco colocar essa parte no vídeo. Em preto e branco. É. Vai fazer uns rasquinhos aqui daqui a pouco ó. Tossegada. O Hector vai patrocinar com quem? O Hector é patrocinado direto mesmo. Não dá nem pra falar aqui não. Não. Eu prefiro, eu prefiro, eu prefiro assim mesmo, só que conheço. Pra quem não sabe, o Hector mora junto durante o ano. Só quando sua namorada não tá aqui, né? É, só quando a minha namorada não tá aqui. Porque quando a minha namorada tá aqui, eu moro na casa do Getro. É, daí ele abandona nós. Aí abandonou os caras aqui. Aí quando a namorada não tá aqui, mora aqui e abandona o Getro. É. E assim eu vivo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem zeradinha mesmo. Pelo menos uma coisa, né? Tem que ser. Pelo menos uma coisa. Hoje eu troquei de... De... Cameraman, o Geomectro. É, nóis. Pra ver a qualidade do vídeo vai aumentar. Tá. Fechou. Minha louva já foi, ó. Já era. Como tá, Priscila? Tá bom. Tá massa, né? Tá massa. E nosso amigo aqui, ó. Churrasquinho, ó. Hoje ele deixa o rasqueiro. Churrasqueiro. Aqui, ó. Agora... Que horas são agora? Uma... Uma hora. Uma hora. Ele começou... Nove horas da manhã. Nove horas da manhã. Desde as nove. Tá pegando agora, Feito. Tá pegando. Ó lá, ó. Ó o fogo. Se olhar bem de lado, você consegue ver o fogo, gente. Bom, rapaziada. Mostra aí de perto. Meu... Aqui, ó. Antes tava tudo assim, ó. Bem parecido com casca de laranja mesmo. Agora, aqui na frente, já deu uma melhorada. E é o segundo dia, já que a gente tá lixando. Olha o tanto de lixo que a gente já gastou aqui. Pra ficar... Ficar do jeito. Então, falta mais essa parte aqui agora. O resto do escape é tranquilo, porque não tá assim. Então, vamos continuar ainda o trabalho. Já tô cansado de ó. O que que tu acha? Acho massa. Tu acha que vai dar jeito ou não? É, vai ficar bom. Mais uns três dias aí. Ficou bom. Ficou bom. Fechou então. Terminei aqui de... Lavar as peças do motor. Aqui tá a embreagem. Tá bem zerada. Não tem nada de desgaste. Como tinha falado no vídeo, tinha... Até o separador era original ainda. Aqui tá o virabrequinho. Vou levar pra trocar biela. E aqui tá o escape. Ficou bom. Já deu uma diferença grande. Eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem como é que tava. O que tava enferrujado. E aqui eu dei uma esquentada nele. Ele fica meio azulado assim. E assim eu vou fazer nas soldas. É... E é isso aí. Agora a gente vai começar o processo de montar. Vou esperar vir as rodas lá do Inside. A mesa. E... E a tampa de embreagem. Depois é só montar. Tem que também pegar a suspensão do Leandro. Já era. Espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de curtir. Compartilhar. E tamo junto. É nóis. Valeu.